Salve galera, seja bem vindo ao canal, eu sou aqui é o YouTube e vamos a mais um vídeo de Free Fire e mais um vídeo de dicas pra vocês chegando por aqui e como vocês já conhecem meu canal, sabe que eu tenho deixado várias dicas aí de como comprar gift card como corrigir erro do gift card e outras coisas mais mais uma coisa eu ainda não tinha feito e eu vou fazer agora nesse vídeo eu vou ensinar você a gastar o dinheiro do seu gift card muita gente compra gift card e não sabe como usá-lo no Free Fire a quantidade correta de diamantes, essas coisas todas e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como você gastar pelo menos um gift card de 30 reais e ganhar bastante diamante você vai multiplicar a quantidade de diamante com apenas 30 reais galera, é uma dica muito legal você que já sabe, você pode compartilhar depois o vídeo aí pros seus amigos que não sabe, porque tem sempre alguém meio perdido nesse negócio de diamante então, se gostou da ideia do vídeo, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal se você caiu de paraquedas por aqui e gostou do canal deixa também o sininho das notificações ativado pra você não perder nada que acontece por aqui tem vídeo quase todos os dias então ativa tudo que tem pra ativar não perder nada, tá ok? então chega de conversa e vamos pra dicas de hoje de como multiplicar você vai multiplicar os seus diamantes aí com apenas 30 reais primeira dica galera, é a maneira que você vai usar a forma que você vai usar pra comprar os seus diamantes normalmente quando a pessoa ganha um gift card de 30 reais na mente dele, ele quer comprar aí o passe de Elite e o passe de Elite custa em média 600 diamantes, não é verdade? por enquanto tá 600 diamantes, então você já entra na loja aqui da compra de diamantes pensando em comprar duas vezes de 300 diamantes aí essa promoção, esse valor aí de 13,99 só que galera, não é isso que você tem que fazer esse é o grande erro, quando você entra na loja pra comprar diamantes já vai direto aqui na função de 300 diamantes você acaba perdendo diamantes aí no jogo, perdendo dinheiro porque eu vou mostrar pra vocês agora uma continha muito top uma conta bem básica, que você vai entender o raciocínio pra você conseguir multiplicar esses diamantes bem galera, vamos aplicar uma soma bem rápida aqui se você observar, você vai ver aqui nos valores dos diamantes de 300 diamantes mais 10, você vai pagar 13,99 e isso aí, se você fizer duas recargas de 300, é claro que vai dar 620 diamantes mas você vai gastar em média 28 reais pra quem tem um gift card de 30, vai sobrar apenas 2 reais agora do lado aqui você vai ver a promoção aí, diamantes de 500 mais 20 que vai dar 520 diamantes por 20 reais e 99 centavos então você tem que comprar essa promoção aqui esse é o valor do diamante que você tem que recarregar porque você vai fazer a primeira recarga de 20,99 você vai gastar 21 reais do seu gift card vai sobrar 9 reais com esses 9 reais, você vai conseguir comprar mais 200 diamantes ou seja, se você fizer uma recarga, duas recargas de 13,99 você vai ter 620 diamantes se você fizer do método que eu estou mostrando aqui do jeito que eu estou mostrando aqui uma de 520 e duas de 100, que é 4,49 você vai ter um total aí de 720 diamantes então você vai acabar ganhando aí 100 diamantes com apenas 30 reais é muito mais top fazer esse jeitinho aqui porque assim você vai conseguir ganhar mais 100 diamantes parece pouco, mas 100 diamantes, galera faz muita falta na hora de você comprar algum item no jogo então a primeira dica é essa ao invés de você comprar aí duas vezes de 310 você vai comprar uma de 520 mais duas de 100 ok? você vai pagar aí 4,49 duas vezes igual eu estou mostrando aí as minhas compras então você vai ficar com 720 diamantes ao invés de ficar com 620 você vai ficar com 720 gostou? então deixa o like agora vamos para a segunda dica a segunda dica também é bem legal como você vai agora fazer o uso desses diamantes 700 e poucos diamantes na roleta aí do Dino agora eu vou dar um exemplo de como você usar na roleta do Dino porque também é muito interessante você saber fazer a soma para não gastar os seus diamantes e não conseguir o tal do Dino, tá? vamos aqui para a roleta da evolução do Dino aqui você chega e dá de cara com isso aqui você dá de cara com essa cena aqui 600 diamantes você roda uma vez e 270 diamantes você roda 5 vezes o tal de roleta se você calcular aí 5, 2 vezes a de 270 dá 10 vezes, dá 10 roletadas se você for fazer aí com o cálculo que eu vou te mostrar agora você vai ver que se você for fazer aí 10 vezes de 60 diamantes vai dar 600 diamantes então é mais vantagem você roletar duas vezes aqui de 270 você vai gastar 540 diamantes então você vai sair no lucro na hora de você usar os seus diamantes aqui use fazendo esse método galera porque assim você vai ter vantagem se você ficar nessa bobeira de gastar 270 e depois sair pingando comprando de 1 em 1 aí de 60 achando que está fazendo a coisa certa você vai estar perdendo diamantes então comprem duas vezes de 270 e boa sorte, tomara que você consiga aí o seu Dino eu consegui o meu Dino depois de duas tentativas eu gastei aí 1400 diamantes tá tentando pegar esse tal de Dino e ele veio aí na segunda tentativa eu fiz 20 tentativas foram 20 tentativas para conseguir esse tal do Dino então para você não ficar aí no prejuízo gastando demais você que tem poucas condições essa aí é a dica de hoje eu espero que você goste, tá bom? espero que te ajude compartilha para quem não sabe se você já sabia e também deixe o seu like comentários aí diga se serviu para você ou não se você já sabia o que você acha que pode fazer para melhorar não esquece de deixar algum comentário para eu dar coraçãozinho manda beijinho para você eu vou ficando por aqui aguardo vocês nos próximos vídeos beijo, beijo e tchau! e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri